Futebol com gol de Reynier, seleção brasileira sub-17, vence o Chile em primeiro de dois amistosos contra o Chile em Goiânia. Os confrontos servem de preparação para a Copa do Mundo da categoria. Poucos torcedores no estádio da Serrinha para acompanhar o amistoso da seleção brasileira sub-17 contra o Chile. Na sequência, bola rolando e olha a chance aos nove minutos. O lateral direito Ian cobra falta, a bola bate no travessão e entra. Brasileiros pedem gol, mas a arbitragem anula o lance. Não há árbitro de vídeo na partida. O Brasil continua na pressão. Tales costa a tabela pela esquerda, recebe de novo no meio e chuta de primeira de chapa. Mas Fierro fica com a bola. O primeiro tempo termina em 0 a 0. A etapa final começa e sem alteração. Logo aos quatro minutos, a rede balança. Que vacilo da zaga chilena. O zagueiro Patrício Flores sai jogando mal. Reynier rouba a bola na ponta esquerda, entra na área e toca na saída do goleiro. E o Brasil quer mais. Aos nove minutos, Peglou, rouba a bola do volante chileno, entra na área e finaliza bem na saída de Júlio Fierro. Os chilenos dão uma resposta. O meia e capitão da roja aproveita o bom cruzamento da esquerda e livre no meio da área, toca de primeira de chapa no ângulo esquerdo de Marcelo. Os torcedores estavam animados com a partida. Isso é muito gratificante a gente ver uma meninada jogando bola saudável. 660 pessoas compareceram no estádio da Serrinha. O ingresso foi solidário. Custou um quilo de alimento não perecível. A arrecadação de hoje e do amistoso marcado para sábado será doada à OVG. O próximo amistoso será às duas da tarde de sábado no estádio Olímpico. Os dois confrontos contra o Chile fazem parte da preparação da seleção brasileira sub-17 para a Copa do Mundo da categoria, que será realizada entre os dias 26 de outubro e 17 de novembro no Brasil. Goiânia será uma das sedes do Mundial.